A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo, domina. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo, domina. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo, domina. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo, domina. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo, domina. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo, domina. A Inversão foi feita da direita para a esquerda, Rosivaldo, domina. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri